E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Clamex voltando aqui no canal, meus amores, pra trazer pra vocês uma resenha de uma paletinha. Vocês sabem que eu amo fazer resenha de paleta de sombras aqui no meu canal, né, gente? Porque paleta, gente, é uma coisa que eu sou encantada, apaixonada, tá? Então, sempre vai ter aí pra vocês, né, resenha de paleta. E a paleta da vez, meus amores, é essa aqui, ó. Essa paletinha aqui, linda, maravilhosa, dessa marca aí, Toque Especial, vocês estão vendo? Ó, e elas são essas cores mesmo. Um verde, um amarelo, um rosa, um azul, um rosa cintilante, um roxo, um laranja, um verde esverdeado, né, um verde esverdeado, não, um verde esverdeado de tom de água, um azul escuro, cintilante, um marrom escuro, uma cor clara, cintilante, meus amores, e um marrom mais claro, tá? Então, são esses tons aí, de sombras. No total, gente, 12 sombras, tá bom? E a gente vai tá, é, usando o máximo de tons aqui, tá? Minha pálpebra já está preparadinha, tá, gente? Usei o corretivinho que eu tô usando normalmente, tá? Que foi o da Bisela. E também usei uma esponjinha pra tá fazendo, tá, gente? Então, vamos lá, eu vou dar um zoom aqui, e vamos ter mais foco aqui nos olhos, tá, meus amerezinhos? Então, ó, eu vou começar com um tom de... Marrom, tá? Vou começar com esse tom aqui, ó. De marrom lindo. Com o pincel de esfumagem, gente, esse pincel aqui, ele é da Marco Boni, com a Time. Ó, então vou pegar as provas, né, gente? Reais dessa paleta, se eu indico, se eu não indico. Ó, já testei ela algumas vezes, tá, gente? Eu já tenho uma opinião formada aí. Ó, ela esfarela um pouquinho, como a maioria das palitinhas, né? Mas se pigmentar, isso não é o problema. Aqui, e vamos... Trabalhar esse tom de marrom. Ó, gente, pegou legal aqui, ó. Venho sempre dando batidinhas pra esse tom pigmentar melhor aqui. Gente, eu não sei se a iluminação vai ficar boa pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho, tá? Porque eu tô... É... Gravando esse vídeo, gente. Já é a noite, tá? Mas é esse tomzinho de marrom mesmo que vocês estão vendo aí. Vou pegar mais um pouco, ó. Pra vir colocando aqui. Soltou bem o tom. Esse é o primeiro tom, meus amores. E o segundo tom agora que eu vou vir aqui... Vai ser com um pincelzinho menor. Esse aqui feito com o amor dessa marca. E vou vir, gente... Com um tom de verde. Ó. Esse tom de verde aqui, ó. Com um pincelzinho menor. Esfarela também. E eu vou colocar aqui, ó. De segundo tom. Ó, gente. Tá soltando aqui um pouco o pigmento, ó. Mas não tá abrindo de baixo. Vamos ver se vai continuar assim. Vamos ver se cria tom sobre tom. E aí eu tô esfumando a bordinha do verde, gente. Ó, aqui já deu... Tô começando a dar uma abridinha, tá vendo? O verde, gente, praticamente... Ele abriu todo aqui. Então, gente... Dá pra perceber, gente, que essa paleta, ela não... Constrói... Camadas, tá? Camadas em cima de camadas. Porque... A gente colocou aqui em cima do marrom, né? A gente fez só uma base de marrom. Pra gente vir com o verde. Mas eu tô esfrejando o verde aqui, ó. Prontinho, Marisa. Agora dá pra vocês ver melhor o que eu tô falando, ó. Abriu o buraco, ó. Tá vendo? Então, ela não serve pra... Construir camadas, gente. Vou usar... Tem que usar só uma sombra. E outra. E eu usei só o marronzinho, gente. Só pra criar uma base aqui. Né? Esfarela muito verde. E aí, eu tô colocando o verde aqui, gente. Não tá entrando. E aí, eu continuo o papo, gente. Tá. Vamos pro próximo tom, ó. Vai ser esse tom de azul aqui, cintilante. Eu vou pegar com a mão mesmo. Gente, que coisa, né? É só testando mesmo. Ó, soltou aqui o pigmento azul. E vou colocar aqui por cima, gente. Pra gente ver se a gente consegue tampar esse buraco aqui do verde, ó. Com o dedo melhor pra passar, gente. Sombra cintilante. O melhor pincel é o nosso dedinho, tá? Tampou, tampou, tampou um pouco, gente. O buraco aqui do verde, ó. A sombra cintilante ajudou nesse caso aqui. Vou voltar com um tonzinho de verde. E vou vir aplicando bem de levinho, ó. Só na volta aqui desse azul cintilante. Que eu tinha acabado de colocar, ó. Aí eu consigo ver que tá dando uma funcionada legal. Eu gosto desse tipo de vídeo, meus amores. Deixa seu joinha. Que é mega importante, tá? E vocês já perceberam que tá tendo vídeo aí quase todos os dias, gente. Tô bem focada. Esse ano vai ter muitos vídeos aí pra vocês. Ó. E agora, amores, eu vou vir com esse tom aqui, ó. Cintilante, mas claro também. Pra tá iluminando abaixo das sobrancelhas. Vou pegar aqui com um pincelzinho. Ó, gente. O cintilante soltou aqui bem legal, ó. E o cintilante estorela bem pouquinho, gente. Ó. E aí o... O azul cintilante que eu tirei, gente. Pra aplicar aí na pálpebra. Ele foi um pouquinho pro laranja, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Deu uma manchadinha nesse tom de laranja. Ó. Vou pegar um pincel, gente, fofinho. E vou vir com mais tom de azul. Na verdade, vai ser um pincel de aplicador. Pra ver se ele funciona também com o pincel, tá? Pincelzinho da Macrylan. Esse aqui é o pincel de sombra. W107. Da Macrylan. E eu vou vir aqui, ó. Dando batidinhas. Pra soltar mais esse pigmento aqui, ó. Gente. Eu não sabia o que ia sair, né? Porque a gente tá testando. Então, a gente usa o máximo... De sombra possível. Gente. Com o pincel, eu tô sentindo, ó. Que tá saindo. A gente tá ficando essa melequeira aqui. Mas não reparem, tá? Vamos lá, gente. Agora, eu vou pegar... Esse tonzinho aqui, ó. De verde. É um verdezinho, ó. Cintilante também, ó. Bem clarinho. E eu vou fazer um pontinho de luz com ele aqui. Vamos ver se vai ficar bom, gente. Espero que sim. Ó. Tem que apertar muito o pincel, gente, ó. Pro produto sair aqui, ó. É uma paletinha muito, muito, muito compactada, gente. Muito mesmo. Ó. O verdezinho, gente, pigmenta bem pouquinho, né? Ó. E essa aqui, gente, não tinha teste, tá? Quando eu fui comprar. Eu gosto de comprar paleta, gente. Quando eu faço teste. Porém, essa daqui, eu comprei só pelo... Olhômetro mesmo. Achei as cores bonitas. E trouxe, tá? Então, é isso. E agora, eu vou fazer o esfumadinho aqui embaixo. Vou fazer um olho bem completinho aqui com vocês. E aí, depois, o outro eu faço ali e volto. Vamos lá. Vou pegar um tom aqui, ó. Tom aqui, ó. De azul. Azul mais clarinho. É um azul quase puxado por verde, gente. Um verde de água, né? E vamos fazer esfumada aqui embaixo dos olhos. Gente, esfarela muito. Parecendo um talco, sabe? Não tem noção. De como que eu faço esfumada. Vocês viram que deu trabalho. Não pigmenta, abre o buraco. Pigmentado é que pigmenta, gente. Mas não é aquela mega, ultra pigmentação, não. Estão vendo que eu tô tendo um trabalhinho aqui, ó. Aplicando várias vezes esse tom. Pra soma pegar aqui, ó. E ela não fica tão... Tão pigmentada assim. Olha, gente. O que vocês acharam? Tinha muito... Muito fraquinho, gente. Eu acho, gente, sinceramente, se eu tivesse testado ela na hora lá, eu não compraria, tá, gente? Vou ali fazer o outro olho e já volto com vocês. Olha, gente. Tô do outro lado, a mesma coisa. Ela continua abrindo o buraco, ó. E eu não consigo consertar com nada. Tô aplicando do mesmo jeito que eu apliquei, ó. Do outro lado. E tá acontecendo a mesma coisa. Hum... Aí fica complicado, hein? Toque especial. Vamos lá, tampar novamente o buraco com uma sombra azul. É só uma sombra cintilante, gente. Pra dar jeito nessas horas. Ó, gente. Vem batidinhas, ó. Pra se concentrar bem aqui no verde. E ficar bem mesclado. E outra coisa, gente. A sombra esfarela demais, demais, demais. Parece um talco, ó. Com cor. Tá vendo? Ela... Suja toda a paleta, ó. Tá vendo? Toda esfarelada. Não dá, gente. E outra coisa, meus amores. Igual eu fiz aqui, ó. Com a pele, ela sujou tudo aqui embaixo, ó. Já tô com a pele feita. Então, não recomendo, gente. Pra quem for fazer ela com a pele já feita, tá? Faça o olho primeiro e depois faça a pele. Pra você não correr esse perigo, esse risco que ocorri aqui, tá? Porque mancha tudo mesmo. E aqui, amores, uma observação pra falar pra vocês, ó. Olha os swatches. Vocês estão vendo, gente? Como que é muito talco. Muito pouco pigmento, ó. Fica até grosseiro, ó. Tá vendo? As sombras cintilantes, até que são bonitinhas. Porém, não é bonito, gente. Porque elas ficam muito, muito grosseiras. E não esfuma. Só esfarela. Não constrói camadas. E é isso. Decepção total. É. Não foi dessa vez que essa paleta deu certo. É uma pena, né, gente? Porque as cores são lindas demais. Precisa ser o quê. Vamos lá, gente. Voltando aqui com as considerações. Fiz um delineado aqui, gente. Com o delineador da Avon Cisiro. Que eu fui fazer. Ficou muito grosso. Quase caro tudo o resto, né, gente? Porque eu já não tava gostando. Ah, gente. O que eu tenho pra falar dessa paletinha? Primeira paletinha, gente. Assim que... Reprovada nesse canal, gente. Baratinha. Porém, vocês viram que ela não constrói camada. Ela não esfuma um tom sobre tom. Então, se você for usar... Vai usar só um tom. Tipo, vou usar só o tom de verde. Vai usar o som de verde. E não pigmenta muito. Que ela esfarela muito, gente. Esfarela muito, muito, muito. Ó. No swatch até que parece que... Pigmenta legal. Mas tá vendo como que ela é fraquinha, ó? Ah, pra vocês verem. Parece que tem muito... Talco, gente. Muito talco. E pouco pigmento. E aí não dá certo, gente. Essa sombra aqui, cintilante, mais clarinha. Foi a única, assim, que eu gostei mais. Então, gente. Infelizmente, essa paletinha de hoje que eu trouxe aqui pra vocês... Que é da... Toque especial, gente. Cosmético. Essa aqui é a amarelinha. É a Iaz Dom. Palete Prat Romantic. Que, infelizmente, eu vou ter que reprovar, gente. Se eu achasse de novo pra comprar, eu não compraria, tá? A minha é a versão... Essa versão 1 aqui, amarelinha, tá? Então, gente. Felizmente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não gostei. Não recomendo pra vocês aí. Corre que esse lado é bino, tá bom, meus amores? Então, esse foi o vídeo de hoje. Paz, hein? Essa paletinha aí que eu não gostei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esses vídeos de paletinha ajudem vocês a escolher a paletas boas que tem no mercado. Nem que seja baratinha, né, gente? A gente fazendo esses testes aqui pra vocês. É bom que vocês não gastem seu suado dinheiro aí, né? À toa. Que vocês já veem na resenha, vocês já veem que é boa. Você já corre dela e procura uma que seja melhor e bem mais pigmentada, tá bom? O intuito desse vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui. E é isso, meus amores. Um grande beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.